Sejam bem-vindas no meu canal, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a nutrição capilar com vocês, bem rápida e simples, que vai ajudar muito a ativar os cachos do seu cabelo. Além de ativar, vai dar uma definição muito bonita. Se caso você está sofrendo também com o cabelo ressecado nas pontas, pontas duplas, essa nutrição de hoje vai ajudar muito você a cuidar das pontas duplas, ajudar no ressecamento do cabelo e além de cuidar da caspa, né? Que a caspa, ela prejudica muito no crescimento do cabelo. E com essa nutrição você vai estar aí cuidando do seu cabelo e ajudando a crescer, né? Que nós queremos cabelo de rapunzel, né? Claro? Então vamos lá para a nossa dica e não se esqueça, hein? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, já deixe seu like e ajude a compartilhar esse vídeo, que vai ajudar muito o canal. Então vamos lá! Então vamos lá! Para começar, vou estar utilizando uma colher cheia de óleo de coco. Meu cabelo aceita muito bem o óleo de coco, mas caso o seu cabelo não aceite, o óleo de coco pode estar usando o óleo de amêndoa. Aqui vou estar adicionando três colheres cheias de açúcar. O açúcar é muito bom, meninas, para esfoliar o couro cabeludo. Ajuda também no crescimento do cabelo. Vou estar usando essa máscara de tutando. Estou apaixonada nessa máscara. Muito boa para a nutrição do cabelo. Eu vou estar usando só três colheres dela para fazer essa nutrição, mas a quantidade do creme e a quantidade de cabelo que você tem. Então eu estou usando três colheres, porque meu cabelo é muito, mas caso você tenha pouco cabelo, só uma colher ou duas está ótimo. Aqui vamos estar misturando bem a nossa mistura, até dissolver o açúcar com o creme e misturar bem com o óleo de coco. Na hora da aplicação da nossa nutrição, meninas, é muito importante que seu cabelo esteja sujo. Assim, seu cabelo não vai correr risco de ficar oleoso. Caso você tenha cabelo oleoso, pode estar utilizando essa mistura no cabelo sujo. Não vai ficar oleoso nem nada. Aí eu estou aplicando primeiro das pontas até a raiz. Depois eu massageio todo o cabelo. Você pode estar fazendo essa nutrição uma vez por semana. É muito bom, meninas, para ativar os caixos, além de estar cuidando aí do crescimento. Aqui eu faço um coquinho aqui no cabelo e aplico aquela toquinha plástica. Caso você não tenha a toquinha plástica, pode ter uma sacola plástica mesmo. E aí eu vou deixar como 30 a 40 minutos. Depois lavo. Então, meninas, voltei para mostrar aqui o resultado da nossa nutrição capilar. Meu cabelo ficou assim. Está super brilhoso. Espero que vocês possam ver aí na câmera. Mas ficou super brilhoso. Esse cacho, meu cabelo, meu cabelo assim, cachadinho. Meninas, vocês já sabem disso, né? Então, ele ficou assim. Eu lavei com dois champuzinhos só duas vezes. Passei o shampoo, lavei bem o couro cabeludo. Depois eu finalizei com esse creme aqui da Scala, que é um dos meus favoritos. Favoritos. Amo. Eu sempre estou mudando assim, quando eu faço a pitagem no meu cabelo, que meu cabelo, quando ele acostuma com o creme, ele não quer fazer mais a definição. Mas essa nutrição é perfeita para você. Se caso você está precisando aí de uma definição legal no cabelo, ou está com a ponta dupla, ou ressecamento no cabelo, é perfeito. Além de ajudar muito na caspa. E vocês sabem que a caspa prejudica muito aí no crescimento do cabelo. Além de estar cuidando da nutrição, estamos aí ajudando o nosso cabelo a crescer bem mais forte e saudável. Espero que vocês gostaram do nosso vídeo de hoje. E não se esqueçam de compartilhar aí o vídeo para outras pessoas, para que nosso canal cresça mais um pouco. E desde já, já quero agradecer a todas as novas inscritas. E um beijo para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.